Estou em algum lugar da América do Sul, no vulcão, não tenho a mínima ideia se o áudio vai ser captado. Antes de começar o vídeo eu gostaria de apresentar os personagens, a equipe Daniel, captação, edição e produção do vídeo. Rodrigo, fotógrafo, atleta, atleta, técnico. E aí? E aí? E aí? E aí? Sim, pode, porque podemos chegar até... Incluso aí podemos chegar do outro lado com o carro, até aqui. Rua! O anjo da guarda. O anjo da guarda. Rua? Olha aí que beleza. Arroz com carne. Arroz com salmão. E purê com carne. Temos frutos secos. Bom, agora que a equipe está oficialmente... Temos um assistente em cima. Agora que a equipe está oficialmente apresentada eu gostaria de falar um pouco sobre o que nós estamos fazendo aqui. para quem acompanha meus vídeos. Para quem acompanha meus vídeos sabe que eu tenho falado menos sobre aspectos técnicos e equipamento e mais sobre iniciativas e experiências. A Soul, ela teve a iniciativa de produzir um vídeo que explora a experiência dos amigos que se reúnem para fazer uma viagem para conhecer um lugar diferente e o elo de ligação entre essas pessoas, mesmo sendo pessoas diferentes, é a bike. Então, a Soul, ela está produzindo um vídeo profissionalmente captado. as imagens e edição pelo Daniel. Fala em trabalho e captação de imagem. Olha aqui, olha. Isso é pós-café da manhã. É levinho? Ainda bem que eu tenho um atleta de assistentes, não. Deve pesar uns 20 quilos. Fácil. Bom, pelo menos aqui não é a montanha, né? Por enquanto, né? Profissionalmente fotografado pelo Rodrigo. E aí, essa pode mostrar, né? Olha lá. E eles convidaram três pessoas completamente distintas com amor em comum. O Vini, que é um atleta super jovem, tem 15 anos. O Valmor, que é um atleta veterano e um técnico e um coach incrível que tem formado atletas, tem ensinado várias pessoas que tem essa conexão recente com a bike, a como melhorar a relação com a bicicleta. E o Samuka. Então, esse vídeo ele vai ser produzido. Esse é um dos motivos por qual eu não posso mostrar muito sobre o que nós estamos fazendo aqui. Eu posso mostrar mais os bastidores do trabalho de captação, de produção desses vídeos. Porque, se não, eu vou estragar a surpresa do que é esse material do Sul. Por enquanto, o que eu posso mostrar para vocês é essa imagem linda, fantástica, com um vulcão ativo aqui à nossa frente. Deixa eu pegar um papelzinho de gel que jogaram. Esse vai para o bolso. Já deve ser o décimo papelzinho no bolso. Quantas fotos? Depois de uma semana. Vão ser duas mil, três mil, cinco mil. Não, duas mil foi hoje. Sério? Sério. Aperta o grandão. Apertou o botão errado. Vou tentar mais uma. Vou tentar puxar um pouquinho mais para frente. Top. Tá lindo já, tá? Esse pé escapando do clipe, cara. Quantas horas de vídeo? No total? É. O que você acha que chega no final? Eu já penso por terrabytes hoje em dia, sabe? Então, a minha expectativa... Eu tenho cinco terrabytes para fazer backup aqui. Talvez a gente chegue perto de completar isso. Já fez a foto? Fazer drop. Vamos perguntar se ele quer resgate. Vão amor, quer que a gente te pegue em cima? Alguém desse a bike para ti? Vamos lá, vamos fazer um pouquinho. Vem, meu amor. Deixa eu só achar o ângulo aqui. Deixa eu te dar uma mexida. Vou pegar o barinho. E aí, Vini? Depois que está pronto, parece que é fácil, né? É. Tem um make-off aí. Parece que foi meia hora de foto e filme. Dez dias. Alguns dias. Isso é iniciativa da indústria. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Século 21, 2022. Qualquer empresa, ela tem tecnologia para fazer isso dentro de um estúdio. Chroma Key, fisicamente você está dentro do estúdio, mas você pode estar em qualquer lugar. Só que isso não é a essência dessa empresa. Isso não é o que transmite o comprometimento. Afinal de contas, quando você fala no mundo da bike, você fala desse contato com a natureza, com essa descoberta, com o desafio. E nada melhor do que um grupo de pessoas para fazer isso num lugar maravilhoso, com uma vista que é simplesmente de tirar o fôlego. Olha isso. Como sempre, a imagem não dá para transmitir. transmite no máximo 50% do que é a grandiosidade e a beleza desse lugar. Não para hoje, mas quando vemos com as duas bicicletas, tudo certo. Sim, se pode, porque podemos chegar a... Incluso aí podemos chegar desde o outro lado com o veículo, a cá. Ah, ok. É aqui. E podemos caminhar até aqui. Não acredito. Até ali mesmo, não. É mais por baixo e... Sim. Porque parece mais distante do que deixar de corte. Sim. Vamos ver como está o caminho ali. Vamos ver. E se não, vamos ver aqui. Hoje é às sete horas mais ou menos. A lua vai sair exatamente aqui ó. Gigante. Será? Gigante. Ontem já estava grande. Ontem ela já saiu grande. E ela vai sair aqui nessa direção. Talvez a gente consiga pegar todo o movimento de... De montanha com a lua ainda. Mas eu já faria uma só para dar um corte. Mas eu não sei se faria daqui ou se faria talvez do lado de baixo. Tem que procurar um pouquinho. Porque acho que se tu baixar muito vai perder as montanhas no fundo. É mais ou menos da altura que a gente está agora. Entendeu? Daí tu desencaixar mais ou menos ali onde é que está. Olha o rádio está aqui ó. Olha o visual desse lugar. Cordilheira. Tem um outro vulcão ali que é um dos mais ativos. Aqui é o lago. Provavelmente a câmera não deve estar conseguindo captar. Aquela parte branca. São as nuvens. A gente está bem acima das nuvens. Aqui é uma estação de esqui. Obviamente não está na temporada. Ernesto, nosso guia. Vini caminhando. Imprevisto. Já começou com alguns desafios. Porque obviamente são três pessoas que vão pedalar. Que vão explorar. Que vão fazer parte desse vídeo. E apenas duas bicicletas chegaram nos três, quatro primeiros dias de viagem. Então nos dois, três primeiros dias de viagem. Tinha apenas uma bicicleta e a bicicleta do guia. Então teve esse primeiro desafio. Mas enfim. Toda essa história vai aparecer no vídeo principal. Eu espero que vocês gostem do que eu posso mostrar até esse momento. Que é a parte muito bacana. Que é um pouco dos bastidores. Um pouco do trabalho. Vocês não tem ideia o quanto trabalhoso é carregar aquele equipamento. 20, 30 quilos de equipamento. Sobe montanha, desce montanha o dia inteiro. E aí. Bom dia. Tudo bem? Estou aqui esperando o senhor Vinicius. Estou aqui. Na parte alpina do vulcão Vila Rica. O bode vem por fora. É tudo mentira do Dani. Agora é hora do Soninho. A gente tirou agora um momentinho para a gente descansar. E aí. Vamos ver se tem tanto o que é a piba que essa planta aqui. Uma vez que a gente pega no começo. A hora que preencher o pó vai fechar a rua inteira sabe? Olha lá o canto. Super gelado. Olha o equipamento. Esse lugar é incrível. Vento. Frio. Mas um dia simplesmente lindo. uma das coisas incríveis de absorver a experiência dos caras que entendem, é você deixar de enxergar a paisagem como um todo, ou na verdade enxergar quais são os componentes que compõem a imagem, olha a diferença de graduação de cor das montanhas, e aqui, provavelmente a GoPro não vai conseguir captar, incrível, captação das fotos, com o Rodrigão, eu coloco isso aqui na parede, é de colocar na parede uma foto dessa, Uau, captação dos vídeos, sobe tudo até o final e a gente vai fazer uma descida, com o Daniel, Titi Osorzo, colocando pressão no garoto voador, o Vini, e eu aqui, só aprendendo, só aprendendo com os caras, mas tudo isso, apesar do cansaço, todo mundo termina o dia, com um sorriso no rosto, e é risada no café da manhã, é risada no jantar, após 500 takes, é isso aí, hora da hoje, da comida, e é isso, experiência é o que faz, a diferença, e eu vou tentar mostrar um pouco isso para vocês, preciso parar aqui para mostrar algo para vocês que é simplesmente surpreendente, o vulcão que nós estávamos chama-se Lonquimai, isso que eu vou mostrar para vocês é exatamente a lava que vem, que na verdade é uma montanha em deslocamento, isso aqui é o último trecho da lava, aqui é a vegetação normal, a montanha normal, e essa montanha literalmente é a lava que veio deslizando daquele ponto mais alto, e aqui ela foi perdendo força, perdendo força, e aqui foi o ponto aonde ela parou, eu não sei se dá para ter ideia da perspectiva do que é esse volume de lava, do que é essa montanha em movimento, então vocês imaginam que quando a erupção estava acontecendo, o deslizamento da lava, até chegar a esse ponto que ela perdeu força e começou a se acumular aqui, o volume da lava é muito maior do que o volume da montanha que já existe há muito mais tempo, que talvez também tenha sido resultado de alguma erupção em algum momento, algum deslocamento de placa, simplesmente incrível, não tem palavras para descrever isso, esse é apenas o primeiro vídeo, vamos ver o que vai acontecendo ao longo dos dias, abraço, divirtam-se! E aí E aí E aí E aí E aí